ORAÇÃO Meu amado ouvinte, a oração é o caminho mais certo para as glórias divinas. Erregamos aos céus um pensamento puro e cantemos as maravilhosas virtudes da Rainha Calmajurda, Santa Isabel, na singeleza comovente de sua oração internecedora. Oração a Santa Isabel Altíssimo e soberano Senhor nosso, que quisestes dar-nos exemplos nos vossos servos, não somente nos claustros e desertos onde santificastes tantas almas, mas também nos tronos dos reis e no meio da grandeza e magnificência dos palácios, colocastes a virtude para nos desenganar-vos de que em todos os estados pode haver o espírito de cristianismo e a salvação. Sois vós, quem na Rainha Santa Isabel nos deste o exemplo de um ânimo pacificador, humilde, generoso e caritativo. Virtudes tão dificultosas no meio das grandezas humanas, pelo que sejais para sempre bendito e louvado. Nós vos pedimos, Senhor, por intercessão desta Santa Rainha, que tão grande foi no mundo e que não é menor no céu, as graças de que tanto precisamos. Em modo particular, há paz nos nossos lares e nos nossos corações. Ó Deus, que sois tão admirável nos vossos ângulos, compadecei-vos de nossas misérias e deixai-vos mover das preces de vossa serva. Decide-se a nossa sonolência, anime-se a nossa fraqueza. Recebamos todos novo ânimo na devoção desta grande serva vossa. Recomendem-se nossos costumes e preparem-se assim para nós os caminhos da eterna felicidade. Assim seja. Santa Isabel, rodai por nós. Padre nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos pecadores. E não nos deixeis ter intentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é composto. Bendita seis vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, assim que o era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Padre, ao Padre, ao Padre, Amém. Feliz, pois, eu sinto a fé E a paz da pobreza Resistir-se com vontade Seu sininho, só tem se queixar Se a padeira, caridade Seu poder e graça de ti Seu sininho, só tem se queixar Que curou a periga do livre Com seus beijos, só tem se queixar E a paz da pobreza Resistir-se com vontade Seu sininho, só tem se queixar Pra padeira, caridade Com sua frente e gel, tesourosa Com vontade, gel, sem paz Seu sininho, só tem se queixar E a paz da pobreza Resistir-se com vontade Seu sininho, só tem se queixar Seu sininho, só tem se queixar E a paz da pobreza E aí